Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha gente, estamos aqui numa roça, uma roça aqui no assentamento Monte Alegre. Olha que roça bonita, cheia de limão, pinha. Pessoal é trabalhador, viu? Pessoal assentado aqui no assentamento Monte Alegre. Meu amigo aqui, as terras do meu amigo Joaquim. A gente está aqui dando uma volta e aí eu resolvi mostrar a todos vocês a produção aqui. Aqui é pinha, limão, laranja, cana, coco, tem de tudo. Eu não vou andar esse terreno todo, gente, porque eu ainda estou bem machucado, estou com o pé aqui um pouco machucado. Mas olha, graças a Deus aqui, olha a fartura aqui de laranja. Isso aqui é aquelas mexericas, né? Olha aí, isso aqui é porque o pessoal não tem muita assistência, viu? Não tem assistência governamental, não tem assistência municipal, não tem. Trabalha aqui por conta, trabalha aqui na vontade, na raça para ganhar o pão de cada dia. É os agricultores aqui do assentamento Monte Alegre. A gente conhece bem aqui, sempre a gente está vindo visitar aqui o assentamento Monte Alegre, trazendo imagens para todos vocês. E olha, gente, que maravilha que está esse pé de mexerica. Carregou de arriar aqui, arriar os galhos. Aqui a cana também é muito bonita, né? O pessoal planta para vender aí, para fazer caldo de cana, fazer uma rapadura, fazer aí um doce. O pessoal planta. Olha. Então, a TV Vaqueira resolveu vir aqui visitar, trazer essas imagens para todos vocês. Espero que vocês estejam gostando, vendo aí a fatura do nosso sertão. O sertão pernambucano é uma terra muito produtiva, uma terra muito boa. Só falta aí água, né? Água e ajuda para que o pessoal possa produzir. Olha, isso aqui é uma laranja vermelha. É um pé de uma laranja vermelha. Eu já chupei dessa laranja. Aqui tem de tudo, tem de tudo. Capinha aqui, olha, capinha de corte. Isso aqui é pé de goiaba também. Então, o pessoal sempre plantando. Vamos dar uma voltinha aqui para mostrar a todos vocês. Olha, pé de goiaba. Tem goiaba aqui, olha. Tem goiaba. Tem coco ali do outro lado. A gente não vai lá porque eu não dá para passar agora, mas... A TV Vaqueira trazendo aí para todos vocês que estão sempre acompanhando o nosso trabalho. Olha, ele trabalha aqui, olha. Tem uma irrigaçãozinha aqui. Tem um grande açude aqui, é pé de manga. Olha, pé de pinha por aqui. Aqui também. Então, é assim. O pessoal é trabalhador. O pessoal assentado. Eles estão assentados aqui mais ou menos há uns 20 anos. E algumas... Quem quer trabalhar aqui, quem quer produzir, vai na luta, vai na raça. E vai produzindo aqui para vender, para fazer aí, ganhar seu pão de cada dia. A TV Vaqueira trazendo aí para todos vocês, mostrando um pouquinho. Aqui mais ou menos tem um hectare, não tem um hectare de produção, mas já dá para ir se virando, para ir... Olha, isso aqui é pé de limão. Deixa eu ver aqui. A Joaquim está por ali, nosso amigo. Dando um grau aqui no lote. E aqui a gente está vendo, né? Que com as águas aí do São Francisco, a gente tem esperança que volte a melhorar aqui. Que passe a ter mais água, né? Para o pessoal produzir, o pessoal trabalhar. É a gente que tem lutado aqui, mostrado o agricultor, mostrado o homem do campo, o homem sertanejo aí que quer trabalhar, que quer viver na sua terra, né? Não quer deixar sua terra, quer trabalhar. Então, tendo esse apoio, o pessoal produz, viu? O pessoal produz. Vou por ali. Meu amigo Joaquim. Eu estou indo aí, viu? Aquele abraço aí a todos, a você e a todos, o pessoal aqui do Monte Alegre, tá bom? Eu agradeço demais, Joaquim, está por ali, ó. Em breve a gente vai se ver lá na feira, tá bom? Encerrando aí, Joaquim, que está aqui. Está na luta. Ele que negocia, né? Leva seus produtos para vender aí na feira livre. Então é isso. Eu fiz esse vídeo para mostrar como o homem do campo é trabalhador, como o povo sertanejo é trabalhador. O pessoal assentado, né? Que quer trabalhar, produz mesmo de verdade. E não é só o agronegócio que produz, não. O pessoal também assentado produz. E a prova é essa daqui, que eu estou mostrando a todos vocês, que acompanham o nosso trabalho na TV. Aqui, ó. Laranjona aqui. Essa é a laranja vermelha. Ó o pezão aqui de laranja vermelha. E os pés de mexerica aqui carregados. Coisa bonita no assentamento aqui. E agora a gente espera, né? Que os governos venham, tragam mais estrutura, tragam mais assistência técnica, tragam apoio. Que façam aí a demarcação correta das terras aqui do Monte Alegre o mais rápido possível. A gente já deu uma conversada também com o pessoal da transposição do Rio São Francisco. Vamos aí trazer aí para a comunidade aqui do assentamento Monte Alegre fazer um documento para que a gente possa levar lá nos administradores das águas do São Francisco aqui na cidade de Salgueiro. Quem sabe, em breve, cada um vai estar com seu lote irrigado e assim passar a produzir mais aqui no nosso sertão de Pernambuco. Um abraço, gente, Cabo Joás, TV Vaqueira. O sertão se liga aqui. Tchau, gente. Um abraço.